Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu voltei pro meu Instagram, então seguem lá, arroba John Construtor e ajudem o canal. Ajudem esse mísero construtor a ganhar muitos likes por aí, espalhados. Vamos falar de um assunto, de um lançamento. Amora Vermelha e Jabuticaba. Gente, eu acabei de saber essa semana que eu vou receber da Natura. Contando exclusivamente pra vocês, hein? Mas ainda não recebi, então esse eu adquiri mesmo, através do meu próprio pedido, né? Que vocês viram na minha abertura de caixa aí. Que eu recebi o Amora Vermelha e Jabuticaba, que é um Body Sprash, mas ele é uma linha completa, dá de todo dia, não sei se é edição limitada ou não, mas acho que não, porque vem no lugar do Frutas Vermelhas. Então ele tem spray corporal, ele tem sabonete, ele tem hidratante. Depois eu vou trazer mais detalhes pra vocês. Eu confesso que eu peguei mais pela resenha, pra fazer resenha pra vocês. E não é que eu acabei gostando do bichinho, eu achei que não ia gostar. Ó, eu não costumo ler caixa, mas esse eu gostei tanto que eu quero ler com vocês. Alegre e exuberante com notas frutais. Tá? Aí ele fala, sensação, brilhar intensamente como um céu estrelado. Perfeito para encantar a todos com a sua vibração. Agora ele vem como Body Sprash, né? Graças a Deus. E ele é hidratante também, tá? Ele promove uma hidratação na pele, ao invés dele fazer sua pele ficar mais seca devido ao álcool. Ele promove uma hidratação na pele. Não é, não substitui um hidratante, mas é bom. Então, caso você não goste de hidratante igual eu, é muito bom. Tá? Ele fala, é um convite a vestir o seu corpo com uma perfumação leve. Busca inspiração na combinação de notas surpreendentes traduzidas em fragrantes irresistíveis. Sensação de frescor e leveza. Que dá um toque final ao cuidado de cada dia. Além de tudo, ele completa a rotina de uma hidratação suave da pele. Se delicia aplicando borrifados amundantes nos punhos, pescoços, colo, atrás da orelha e onde mais exerce, exceto no rosto. Para rever a gostosa sensação de banho. Para até fazer aquela nuvem de esfeição envolver, né? Passando por cima. Só não vou fazer isso porque eu passei outro perfume que já vou fazer resenha pra vocês também. Reaplique sempre o que desejar. Ele possui perfumação leve e refrescante, fragrância que surpreende, hidratação leve na pele e fórmula com alta naturalidade. Tá? Ó. Uma fragrância frutal que contagia e envolve notas de groselha e lixia. Marcam a saída e se combinam com um buquê de flores e acordes de amora vermelha e jabuticaba. O fundo adocicado traz cremosidade pela presença da baunilha e madeiras. Essa sensação traz uma mistura de sensação de bem-estar, né? Ele é frutal leve. Apesar de ser leve, dura bem. Já vou falar pra vocês. E é isso, gente. É uma fragrância frutal, realmente. Olha o frasco. Adoro esse novo frasco, tá? Ele burrifa bem. Não vou burrifar com vocês, porque igual eu disse, tô fazendo teste em outro produto. Ó, vou burrifar em vocês, então. Tá vendo? Burrifa muito bem. Não quero pegar o cheirinho dele, porque eu tô com outro aqui no braço, tá? É de outra marca, não posso contar qual que é a resenha. Ele tem 200ml, ele costuma ter preços sugeridos, acho que de 50 reais, então é um preço muito bom pro que ele oferece. Porque além de 200ml, ele é um produto que se iguala a um perfume, praticamente. Por que eu falo isso? Só de você jogar ele no ar, você já sente a fragrância cremosa dele, que dura na pele. Ele tem projeção de 40 minutos, o que pra um Body Splash é praticamente uma projeção de um perfume. E ele dura mais de 5 horas na minha pele, de 5 a 6 horas. Então eu achei que a duração dele é muito boa, visto que ele não é tão doce quanto eu achava que ele era. Então ele dura muito bem. Talvez seja a baunilha, talvez seja as madeiras, talvez. Mas a duração dele é surreal de boa pra um Body Splash. Se vocês quiserem resenha de todos os Body Splash novos da linha Todo Dia, com nova fórmula e tudo mais, peçam aí nos comentários que eu vou comprar todos e trago pra vocês. Inclusive o Lima que já saiu de linha, eu vou incluir. Pra fazer uma resenha geral, assim, da minha opinião de todos. Se vocês pedirem bastante aí, eu vou comprar eles assim que tiver na promoção, né gente? Que eu sou pobre. Então ele tem 200ml, igual eu disse, eu adoro o frasco, o borrifador é muito bom, borrifa bem. Só acho que o adesivo podia ser um pouquinho mais escuro, né? Pra gente poder ler melhor. Vem bastante, né? Vem 200ml. Fixa e projeta muito bem. Eu acho que ele vale os 50 reais, eu acho que ele até vale mais. Não podemos falar isso, porque se a Natura assistir, vai aumentar o preço. Mas assim, vale o preço e na promoção fica perfeito pra você adquirir. O Lima em flor de laranjeira, já vou adiantar pra vocês que ele não dura tanto quanto esse. Esse dura muito mais. E o que eu tenho a falar sobre a fragrância? Perfeito pro dia, mas não deixa o desejar à noite. Não deixa o desejar pra um dia que você quer sair aí no final de semana, se divertir, um perfume alegre. Não deixa o desejar pra nenhuma fragrância, perfume mesmo de vida e tal. Ele é de plástico, pra quem não sabe como é a Body Express, né? Body Express é um pós-banho, então ele geralmente vem no plástico. Me surpreendeu muito, fixou e projetou muito, como eu já disse várias vezes. Porque eu tenho uns da Jiquitique fixo e projeta muito e esse aqui chega bem perto deles. Então, eles se igualam bastante, eu gostei bastante. Eu não tinha nenhuma fragrância doce, assim, mediana, igual essa. Eu tinha cereja e avelã, mas ela é muito doce. Então, eu adorei. E o que eu tenho a falar sobre a fragrância? Você pode usar, sim, de dia a de noite. Lógico, de dia. Pode abusar, usar e abusar. De noite também, use e abuse, porque você não vai estar acomodando ninguém. É uma fragrância totalmente de verão, mas pode ser usada à noite, porque tem um adocicado bem gostoso que vai te acolher. No frio também vai ser bem delicioso, apesar dele não ser uma fragrância tão forte, tão carregada e ser uma fragrância mais frutada. Vai ficar perfeito no frio também, porque ele tem uma cremosidade deliciosa para o frio. Eu acho que ele é, assim, um dos body sprays que eu já conheci mais versáteis de todos, tá? E, John, você não vai falar da fragrância? A fragrância, gente, ela me lembra essa cremosidade. Vocês já tomaram whey? Quem já tomou whey? Quem faz atividade física aí? É muito parecido com whey. Sabe? É como se fosse um whey. De morango. Sabe? Que um pouquinho mais puxado para a amora mesmo. Sabe? Um whey mesmo. Ele tem essa cremosidade, porque o whey tem bastante proteína do leite e tal, então quando você bate ele fica bem cremoso. Então é como se fosse um cheiro de whey mesmo. Eu adoro o cheiro de whey. Um whey de frutas vermelhas ou de morango, sabe? Bem parecido. Eu não sinto jabuticaba que tem nele. Não sei se é só o doce da jabuticaba. Mas eu não sinto. Eu sinto o cheiro da amora. E ele fala que tem cheiro de lixia também, né? Ó, buquê de flores e acorde de amora vermelha e jabuticaba, groselha lixia. Sinto um pouco de groselha também, junto com essa amora predominante. Uma groselha bem de fundo. Mas a baunilha, ela tá presente no fundo, dando aquela quebra no frutado. Mas que não deixa o perfume muito doce, sabe? Ele só dá uma quebrada no azedinho das frutas. E fica um perfume adocicado, cremoso. Bem cremoso. Eu adoro perfume cremoso. Tipo, os meus perfumes femininos favoritos são os cremosos. Todos os cremosos me conquistam. Então ele é bem cremoso, bem, bem cremoso. Frutado. Uma bomba frutada. Tipo um drink de frutas vermelhas. Com esse cremoso de fundo. Que dá esse poder pra fragrância. Eu acho que a cremosidade da baunilha deve fazer com que esse produto fixe mais na pele. Tá? De projeção ele surpreendeu. Porque, como eu disse, é um body splash e de fixação. Eu cheguei na academia e ele ainda continuava lá mesmo depois da transpiração. Se bem que eu não transpiro tanto, né? Mas... É isso. E o que eu sinto é isso, gente. Esse é madeirado, eu não sinto. Porque pra mim a madeirada é diferente, né? Eu acho que eu já tô acostumado com a madeirada masculina. O que eu sinto do começo ao fim. E parece que depois que vai passando ele vai ficando ainda mais gostoso. A cremosidade vai ficando um pouquinho mais leve. E o frutado vai ficando mais aberto conforme vai passando na sua pele. É uma delícia. Nossa senhora. Eu acho que de todos os produtos, perfumes adocicados que eu tenho na minha coleção. Eu acho que o Amora Vermelha e Jabuticaba é o meu favorito. Espero que não saia de linha. Então é isso. Ele é da água na boca, tá? Vamos falar dele. Porque ele é extremamente frutado. Explosivo. Eu acredito até que tenha mais frutas vermelhas aqui no meio. Além da Amora, que é predominante. Ele não é nada cítrico, mas ele é bem frutado. Cremoso de fundo. E uma base forte. Então, que eu acredito seja madeira, né? Mas você não sente nada madeirado. Você sente só essa base mais rente. E é isso, gente. É um perfume para todas as ocasiões. Delicioso. A Natura está de parabéns. Fez essa criação. Que eu achei que ia ser mais do mesmo. E trouxe um negócio tão gostoso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, favorita e comenta aí. Se vocês já conheceram essa fragrância. Se vocês conheceram ou não conheceram. Se vocês têm vontade ou não têm. Acho que até o pessoal que fala para mim que não gosta de doce igual eu. Vai curtir esse perfume. E para as formiguinhas de plantão. Não é um perfume que vai desagradar, não, tá? É um perfume que vai agradar as formiguinhas também. Porque tem o cheirinho bom de baunilha no fundo. Que vai conquistar o coração de vocês. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.